Música Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. A produção de pitaia no Rio Grande do Sul, 19ª fenamilho é realizada em Santo Ângelo. As novidades do setor do agronegócio na Expofeira de 3 de maio. Bovinocultura de leite e tecnologia de secagem e armazenagem de grãos também são temas destaques na FEISA, feira da indústria de Sarandi. No quadro Janela Rural, produção orgânica em larga escala na Chapada Diamantina. E em Gramado, na Festa da Colônia, vamos aprender a fazer uma receita com uma combinação tipicamente alemã, bolinho de batata com linguiça. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música O mercado crescente da pitaia no Brasil tem atraído cada vez mais produtores gaúchos. Na reportagem que você vai ver a seguir, nós apresentamos um jeito um pouco diferente de manejar a cultura e como esse negócio pode ser lucrativo. Apesar de ser comumente associada à cultura asiática, a pitaia, na verdade, tem sua origem em terras latinas e na América Central. No Brasil, o cultivo começou lá na década de 90, com a produção concentrada no estado de São Paulo. Atualmente, em Arroio do Padre, são cerca de 20 produtores integrados à empresa pitaia do Brasil, que busca interessados para incrementar a produção e atender a demanda do mercado crescente. A prefeitura também participa nesse processo. Ela fez a mobilização dos agricultores, ajudou, fez toda a interlocução entre a empresa e os produtores. Se fez uma reunião para apresentar a pitaia para o pessoal, também aqui que não conhecia, e aí, a partir daí, os agricultores iniciaram o plantio da pitaia no município. E as cores vibrantes não são o único atrativo para o consumidor. Cada vez mais, os adeptos de uma vida sadia têm descoberto os benefícios da pitaia para a saúde. A pitaia é uma fruta que tem uma baixa concentração de calorias. Além disso, ela tem uma concentração de fibras solúveis alta. Então, essas fibras já são conhecidas como prevenção de diversas doenças. Auxiliam também no colesterol, no aumento do colesterol HDL, na diminuição do LDL. Também pelo seu potencial antioxidante, porque nós temos uma concentração muito elevada de vitamina C, como, por exemplo, na pitaia. Também pelos seus compostos fenólicos. Esses compostos, eles estão relacionados com a prevenção de diversas doenças, inclusive cardiovasculares. Não é à toa que os produtores viram aí uma oportunidade de negócio lucrativo. Atualmente, o quilo da fruta está sendo vendido, em média, a R$ 10. E, além disso, apesar de ser um cactos, a planta se adapta muito bem a qualquer região e não exige muitos tratos culturais. Aqui em Arroio do Padre, na propriedade do Alisson e da Mirella, a pitaia é cultivada assim, ó. A madeira, o ferro e o pneu são utilizados como um sistema de condução para a planta. Futuramente, quando ela estiver produzindo, os frutos vão sair por aqui por cima. E é por isso que eu vou falar agora com o Alisson e ele vai explicar melhor para a gente como que é feito esse manejo, Alisson. Começa desde a colocação do poste, que é enterrado 60 cm. Eu aqui estou usando o poste de eucalipto, que tem que ser um eucalipto bom, que ela vai aguentar muitos anos, então tem que ser uma coisa que aguente bem. E aí, a muda é colocada, ela tem um lado, o lado liso que vai encostado no poste, e aí ela vai, o momento que ela vai subindo, a gente vai fazendo a condução dela e ela vai soltando essas raízes aqui, que ela se agarra até chegar na ponta do poste. E aí, existem alguns manejos que a gente tem que fazer. Isso aqui tem que sair, só fica o galho que vai subir. Tem mais um aqui. Esses galhos, eles não podem ficar. A gente vai conduzir um galho dela até chegar na ponta do poste. Quando ela chegar aqui em cima, a gente vai fazer essa poda aqui, que aí em cada espinho ela vai soltar um galho novo aqui, aonde depois a gente vai estar conduzindo esses galhos, a gente vai fazer a copa dela. Só que aí a gente tem que fazer aqui, colocar os ferros, colocar o pneu. E esse pneu é pneu de bicicleta, de moto, que pneu que é? Tem as duas opções. Eu uso o pneu de moto e o pneu de carro. O pneu de carro eu uso, eu posso usar um pneu, eu posso usar os dois lados dele, e eu uso todo o pneu. Aquela banda de rodagem do meio do pneu, aquela banda de rodagem, eu faço uns pedaços assim, que vai ajudar na fixação do ferro em cima do poste. Assim, ó. Esse ferro, ele tem 60 de comprimento, que vai ser a medida do pneu. É um método que é simples, funciona bem. Esse sistema de uso dos pneus também impede que a água da chuva apodreça a madeira, garantindo o uso do moirão por mais tempo. São 140 moirões em dois hectares de terra aqui na propriedade em Arroio do Padre. Cada um conduz pelo menos três plantas, e dessa forma, o espaço também é aproveitado. Além da gente estar ajudando o meio ambiente, é o jeito mais fácil. Depois, esses galhos vão ser conduzidos aqui, e aqui, ó, a planta vai ter um apoio, vai ter um apoio macio, e vai ficar confortável aqui em cima. Aí a gente vai ter, então, aquela copa redonda toda a volta dela. Existem três variedades de pitaia. A rosa de polpa branca, a amarela com polpa branca, e a pitaia vermelha. Da muda à colheita, o ciclo da pitaia dura em torno de 60 dias. São três floradas ao ano. Da fruta, pode-se fazer suco e vinho. E da semente, chá. O processamento agrega valor ao produto. Mas para a amarela, o produto mais valioso mesmo foi ter a companhia do marido. Eu estou sempre sozinha em casa. Ele, para nós ter uma renda aqui na nossa propriedade, a gente resolveu plantar a pitaia. Aí eu posso ajudar ele, e ele também trabalha em casa, e está mais seguido em casa. Só que nem tudo são flores, e o cultivo deles está passando por alguns problemas com pragas. Por isso, representantes da Embrapa e da Emater estiveram presentes na propriedade para avaliar a situação e coletar amostras para análise. Inicialmente, a gente diagnosticou três fungos, que seriam a alternária, o coletótrico, que é a antracnose, e também ficamos ainda investigando a botriosfera, que essa ainda é uma dúvida que a gente vai tirar a partir do mantenimento dessas amostras em casa de vegetação para ver se se reproduz o sintoma. E a gente ficou um pouco intrigado e pela proximidade do município, a gente foi fazer uma visita no Pomar. Quando a gente chegou no Pomar, a gente identificou junto com o produtor, conversando com ele, que haviam insetos. E nisso a gente também começou a associar algumas lesões encontradas na amostra e que seriam essas lesões, essa porta de entrada para esses fungos. Como o produtor procedeu fazendo um controle com óleo de nin e também a gente recomendou o uso de caudas fitoprotetoras, inicialmente parece que se estabilizou, mas de qualquer forma a gente vai continuar monitorando junto com o técnico de matéria que acompanha o produtor. Mas o mais importante é que essas amostras cheguem na clínica para a gente poder ter um panorama dos problemas fitossanitários que a Pitaia vem apresentando na região. Por se tratar de uma cultura relativamente nova, ainda não há produtos fitossanitários registrados e indicados para esse tipo de situação. Por isso, fica a dica da extensionista. Procurar sempre o escritório da Emater para ver o procedimento de coleta, preenchimento de formulário e envio, porque aqui a gente acaba registrando esses problemas e isso aí acaba dando norte para novas investigações, tanto da pesquisa como também da extensão. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 41,82, aumento de 1,60%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 170,50, redução de 1,26%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 30,29, queda de 0,03%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 64,46, queda de 3,16%. Sorgo, granífero, saco de 60 quilos, R$ 24,57, queda de 1,05%. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 41,32, centavos, queda de 0,31%. Veja, depois do intervalo, 19ª Fenamílio é realizada em Santo Ângelo. As novidades do setor do agronegócio na Expofeira de 3 de maio e a Feira da Indústria de Sarandi. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho